eu fiquei pulando pra vocês que a gente eu tava com o outro ano a não pois na minha visão tava pulando eu vou mostrar depois 1999 então eu mandei pra vocês pra ele o ismael tava no braço dele depois eu achei estranho que eu tava entrando no armário e ele não queria me pegar eu falei ué será que ele quer farmar aí ele foi no gancho olhou pro gancho e voltou e falei ué estranho aqui eu vi que a mãozinha dele tava torta meu deus coitado eu dentro do armário bugado eu ia ter morrido eu não precisava ele não ia cair e aí 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 O que é isso? 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 Eu não sei onde tu tá. Eu não sei onde que tá no gancho. Ela não consegue ver a minha aura não. Eu sei, eu sei. Não, eu não consigo. Ela tá voltando. Tá voltando? Eu boto da cabeça. Tô fazendo gerador. Quem tá de armadilha vai tirar. Tá pronto muito de armadilha. Agora que eu vi. Pelo menos ele tem que tirar. Dona aí. Tira armadilha, Rodrigo. Tira armadilha. Tô fazendo, Rodrigo. Ela tem terceiro selo aí, ó. Mano, vocês viram? Vamos ver a casa como é que tá. Um cavão. Um cavão. Um cavão. Abriram um muro. Abriram um muro. Abriram um muro. Abriram um muro na casa principal. Deixei o gerador 9-9 aqui. Pé da chefe. Pé da chefe. Pé da chefe. De onde o Vini tá correndo. Que raiva, mano. Na moral, velho. Na hora que o Vini parou a perseguição, eu vou terminar o gerador. Pode terminar. Eu deixo. Tudo tem no saco. Ah, tá. Não. É só que... Porque ela vai acabar vindo o gerador e quebrando ele. Se ela tiver pouco, vai voltar tudo. Já tem dois no perão. Acho que ela não só joga muito bom, hein. Parece que ela derrubou. Parecia ali. Parecia que ela tinha derrubado os quadros. Meu Deus. Se ela não sabe jogar em nós, que caiu os quadros. No mesmo lugar. Eu não sei de que o Vini tá, não. Eu tô do lado da casa principal aqui do meio. Do lado não é grossinho. Ai, moça. Eu vou salvar. Eu salvo. Não, já vai me salvar aqui. Vamos te curar. Eu ia sair, hein. A abertura que tá ali. Fui da nova atualização. O Everton me cura. Vai fazer a armadilha. O Everton me cura. Chega no caso. O que? Se alguém conseguir vir me salvar, eu vou por fora, na cheque. Ok. Já fiz dois, tô aqui, já nadou. Tirei, vou lá, tá bom. Pode fazer. Esse posto do necrotoss é muito grande. Quem vai me salvar? Você está vendo, na real. Obrigado, gente. O necrotoss é pra você. Esse posto, mas... Eu sei, cabelo. Corre pra mim. E eu caio também. Me cura, amigo. Pelo amor de Deus. Dedo com medo da partida, estou ferido aqui. Corre em plástico pra alguém me curar. Vamos fazer logo o gerador. Eu estou com coisa, estou com... Resilência. Você acredita o... Ah, se fudei, cara. Eu não estou vendo nem nada. Ah, mano... Ela vai botar no porão. Ah, vai ter fuder, mano. De moral, velho. Está super semperaço. Ah, já estou vendo. Tá bom. Ah... 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 Ou vocês saem lá pra salvar nada, mas todo mundo vai morrer. Espera, eu entendo isso. Porque ela é... Ela é doida. Faltou com um desses. Cadê você? Não, eu tô com a cor, né, então. Tá, aguarda aí, Vini. Tá bem doido, né? Leve pra longe, Evito. Leve pra longe. Vai, eu vou lá. Rápido, rápido, que o Vini tava correndo. Pega o Vini, pega o Vini. Boa, Elio. Boa, Elio. Boa, Elio. O cara sai todo mundo. Eu saí dobro. Eu saí junto com ela. Eu saí junto com ela, de mão do nada. Ela não queria deixar eu passar. Meu Deus, só que a era, só ela virar pro seu lado e tá apagando. Eu tô no segundo andar da casa. Gente, eu tô aqui no campeão, não pode fazer isso. Ai, desculpa. Ai, não brinca com o perigo. Não, a gente vai...